E aí, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Tranquilos, animados para mais uma aula de matemática? Sou a professora Jaqueline. E o que nós vamos estudar hoje, professora? Vamos lá ver comigo? Nós vamos continuar estudando cálculo de módulo de um número. E eu quero antes dizer, Oi, Thiago! Que bom que você está aqui, me ajudando aqui. Super importante. Ele vai fazer parte da nossa aula hoje. Valeu! Aí, resolver exercícios, situações, problemas que envolvam o módulo e o número inteiro. Bom, situação, problema. Uma situação, problema é algo que a gente vai usar, o que nós sabemos de matemática, para encontrar uma resposta. Não é nada difícil não, hein? Não fiquem preocupados. É bem fácil. Ou seja, se você está com o caderno em ordem e está prestando atenção na aula, vocês vão acertar todos, com certeza. Vamos continuar? Já sabiam determinar o módulo do número inteiro? E vocês? Sabe? Lembram? Mas como calculamos esse módulo? Lembram mesmo? Dá uma pensadinha aí. Ou dá uma folhinha, uma colinha lá no caderno. Em que situação a gente usamos o módulo no número inteiro? Hum, nós já vimos. Mas será que vocês lembram? É bom. A gente sempre é bom estar relembrando o que a gente já estudou, para que cada vez que a gente vai puxando pela memória ali, a gente vai amadurecendo o conhecimento, a gente vai fixando ele, fica mais difícil esquecer. Tá bom? Vamos continuar? Módulo do valor absoluto. Se você esqueceu, Ah, a professora me deu um branco. Então a professora aqui vai te ajudar. Valor absoluto, ou módulo do número, corresponde a quantas unidades esse número está distante de zero. O zero é a nossa origem, é o nosso ponto referencial. Tudo que está à esquerda, porque eu estou com uma reta numérica horizontal, é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Então 6 unidades. Então o módulo de menos 6 é 6. Porque eu ando 6 passos. Vamos dizer assim, 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos. Ou 6 unidades. E para a direita? Mais 6 unidades. Então tanto o módulo de menos 6 como o módulo de mais 6 é igual a 6. Tranquilo? Relembraram? Fixaram? Ah, que bom! Vamos praticar então? A figura é uma reta numérica mostrando a posição de dois aviões, A e B. Em relação à cidade de São Paulo. Então eles vão pousar lá no aeroporto, por exemplo, o aeroporto de Congonhas, que fica lá em São Paulo. Um está vindo da direção leste, vamos dizer assim, e outro da direção oeste. Então eles estão vindo de lugares diferentes e vão pousar nesse aeroporto. Sabendo que cada intervalo corresponde a 45 quilômetros. Cuidado aí! Cada um desses isquinhos corresponde a 45 quilômetros. Não é 1. Aqui não é 1. Porque a distância aí é maior. Marca as posições A e B e determina a distância desses aviões em relação a São Paulo. Então veja bem. Há quantos quilômetros esse avião está de São Paulo? Lá eu dei o exemplo do aeroporto Congonhas, que talvez seja o local de pouso. E esse avião B? Então veja bem aqui. Cada risquinho desse, vamos dizer assim, cada intervalo corresponde a 45 quilômetros. E daí? O avião A está a quantos quilômetros de São Paulo? E o avião B? Eu vou dar um tempo para vocês resolverem e eu já volto. Eu vou dar um tempo para vocês. 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 E aí? Descobriram? O avião A está a quantos quilômetros do aeroporto? Porque o avião vai pousar no aeroporto localizado na cidade de São Paulo. E o avião B? Vamos ver? Então aqui, o avião A está a dois intervalos do aeroporto lá em São Paulo. O avião B está a três intervalos. E eu já fiz a conta aqui para vocês. Como cada intervalo é 45 quilômetros, então ele está a três distâncias, então três vezes 45. Então isso me deu 135 quilômetros. Ele não está tão perto assim de São Paulo, tá gente? Ele está meio longe. Mas o avião percorre isso muito rapidamente, essa distância. Ele é, dos nossos meios de transporte, um dos mais rápidos. Então ele está a 135 quilômetros. Então a gente já descobriu a posição do avião A e a distância dele. Desculpa, do avião B. Agora vamos descobrir do avião A. Dois intervalos. Só que como ele está à esquerda da origem, a gente pode considerar o valor seria menos 45. Menos 90 quilômetros, professora. Que estranho, distância negativa. Você não colocou a distância negativa? Você já deixou ela no valor positivo? Ah, então é porque você já fez o módulo. Muito bem. Se você já colocou que a distância do avião A em relação ao São Paulo é 90 quilômetros, é porque você já usou a ideia de módulo. Porque está à esquerda do zero. Você sabe que a esquerda do zero é negativo. Mas se você colocou que a distância é 90 quilômetros, é porque você está usando a ideia de módulo. Beleza? Então eu já sei. Que o avião A está a 90 quilômetros de São Paulo. Então provavelmente esse avião vai pousar antes do que o avião B, porque o avião B está mais longe. Tá bom? Então a distância é 90 quilômetros. Tranquilo? Vamos praticar mais um pouquinho? Agora um para pensar, hein? Olha, é para ser vapt-vapt esse exercício aí. Quais são os dois números cujo módulo é igual a 20? Veja bem. Eu sei que a resposta é 20. Mas quais números que ao fazer o módulo me dá como resposta 20? Será que é um só? Será que são dois números? Ou é nenhum número? Eu vou deixar vocês pensarem e eu já volto com a resposta. Eu vou deixar vocês. Eu vou deixar vocês. Eu vou deixar vocês. Eu vou deixar vocês. Tranquilo? Você respondeu 20? Ótimo! Mas não é só 20 não. Não, professor. Não. Tem dois números cujo módulo dá resultado 20. Quer ver? Vem comigo aqui. Então, vamos repensar aqui. Relação ao zero. Então, vamos pegar que cada intervalo aqui vale 5 unidades. Só para a gente não ficar muito comprido. Eu posso fazer de 1 em 1. Mas ia ficar muito longo a nossa reta. Então, eu fiz o intervalo de 5 em 5. Indo para a direita, eu tenho mais 5, mais 10, mais 10, mais 15, mais 20, mais 25, etc. A esquerda do zero, lembra? Números negativos. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Então, do zero para chegar no menos 20, eu ando 20 unidades. O que é essa 20 unidades? É o módulo. E se eu fizer à direita do zero e for até o 20, também vai dar 20. Porque o módulo de mais 20 é 20. Então, tem duas respostas para esse exercício. Pode ser módulo de menos 20, porque daí do zero até menos 20 são 20 unidades. Se eu considerar de 1 em 1, se eu contar de 1 em 1, vai dar. Porque eu contei de 5 em 5, mas 1, 2, 3, 4. 4 intervalos de 5. 4 vezes 5, 20. Tá bom? Então, são 20 unidades. Tá, a esquerda. Então, o módulo de menos 20 é 20. E se eu for para a direita, faz de conta que a profe aqui é o zero. Estou indo para a direita, para cá. Então, veja bem. Eu tenho mais 20 para cá. Então, 20 unidades para a direita, 20 unidades para a esquerda. Tá? Então, a resposta é menos 20 e 20. Ou e mais 20. Então, são duas respostas. Se você colocou só o 20, acrescenta o menos 20. Se você colocou os dois, ótimo sinal que você entendeu o módulo. Tranquilo? Esse foi fácil ou foi difícil? Hum... Vamos continuar? Praticando 3. Marque V se a afirmativa estiver correta. Então, veja de verdade. E marque F, F de falso, se a afirmativa estiver incorreta. Então, veja bem. Se você ler lá e você concordar, se você achar que está certo, vai por um V. Se você achar que não está certo, você põe um F. Tudo bem? Vamos ler aqui o primeiro item. O módulo de 12 é maior que o módulo de menos 13. Módulo de menos 2 é menor que o módulo de mais 2. Módulo de menos 7 é maior do que 6. Olha, o 6 não está no módulo. Módulo de menos 32 é maior que o módulo de menos 28. E 3 é menor que o módulo de menos 5. Uma dica. Para você comparar um número, saber se ele é maior, se ele é menor que o outro, e existe o módulo, você sempre vai resolver o módulo primeiro. Nós chamamos isso, né, no cotidiano de tirar o módulo. O que é tirar o módulo? Eu vou pôr o valor absoluto desse número. Que nem a gente vê lá no exercício 2. Mas, como eu queria saber o resultado que dava 20, a gente fez módulo de 20, que dá 20, e módulo de menos 20, que também é 20. Então, eu tirei o módulo. Então, é isso que você tem que fazer, hein? Você tem que tirar o módulo e comparar. Se é maior ou se é menor. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos ver se está tranquilo mesmo. Eu vou dar um tempo para vocês responderem e depois a gente confere, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí? Conseguiram descobrir o que estava certo, estava errado? Estava tudo certo? Tudo errado? Não. Algumas estão certas e algumas estão erradas. Vamos corrigir juntos? Então, olha. Módulo de 12 é maior que módulo de menos 13? Falso. Por que essa é falsa? Porque se eu tiro o módulo, fica 12 maior que 13. 12 não é maior que 13. 12 é menor que 13. Tranquilo? Então, a primeira é um F de errado, de falso. Ela está incorreta. A segunda, menos 2 é menor que 2? Não. Porque 2 é igual a 2. Quando eu tiro o módulo, fica 2 e 2. Eles não são menores, eles são exatamente iguais. Então, F também. Menos 7 é maior... Módulo, né? Desculpa. Menos 7 é maior que 6? Sim, porque se eu tiro do módulo, fica 7. 7 é maior do que 6. Então, verdadeiro. Menos 32. Tira do módulo. 32 é menor que 28? Sim, né? Não, profe, não é, não. Ele é maior. Isso. Então, 32 não é menor que 28. Ele é maior. Então, F de falso. Tudo bem? Incorreto, né? E a última. 3, tira do módulo e menos 5. Fica 5. 3 é menor que 5? Sim. Então, ficou F, F, V, F e V. Acertaram? Foi fácil? Cuidado, hein? A gente acaba se confundindo um pouquinho aí. Então, a dica é, tira o módulo e compara. A gente sempre compara o lado esquerdo com o lado direito. Tá bom? E um quiz aqui. Bem rapidinho. Último exercício de hoje pra praticar. O resultado de módulo de menos 3 mais módulo de mais 5 é igual a 2, menos 2, menos 8 ou 8. Olha a dica de novo da professora. Você tem que tirar o módulo e depois você soma os números que sobram. Tá bom? Aí você já vai descobrir rapidinho a resposta. Eu vou dar um tempo pra vocês e já volto. E aí Amém. 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 E aí, qual foi a alternativa correta? A, B, C ou D? Essa conta dá para fazer mentalmente, né? Vocês não armaram essa conta, né? Vamos lá? Então aqui, tira o módulo de menos 3. É 3, só o 3. Módulo de mais 5, 5. Então, 3 mais 5, 8. Então o resultado não é menos 8. Eu não vou subtrair, eu estou adicionando. Como eu tirei no módulo, esses dois valores serão positivos, vamos dizer assim. É como se eu andasse 3 metros para um lado, esquerdo. Depois 5 metros para frente. Então 8, tá? Então aqui a resposta correta é a alternativa D, né? 8. Aí, acertaram? Tranquilo? Foi fácil? Eu falei que a conta era fácil de fazer, dá para resolver mentalmente. Mas a dica é tirar o módulo de forma correta. Então o módulo sempre vai ser, repetindo, módulo de um número negativo, fica o número positivo, vamos dizer assim. E o módulo positivo é ele mesmo, tá? Não é troca de sinal. Troca de sinal se chama oposto. Então o módulo é isso aí. Foi fácil? Tranquilo? Então hoje nós estudamos novamente, né? Fixamos, fizemos 4 exercícios trabalhando com o conceito de módulo, que a gente pode considerar como distância. Então, aquilo que a prof falou. Módulo de um negativo fica positivo. Módulo de um positivo permanece positivo. Tranquilo? Fácil. Tudo anotado no caderno? Tudo em ordem? Que bom. E vão sempre praticando. Matemática, gente, tem que praticar, tem que fazer exercício. É uma forma de você fixar o conteúdo. Porque quanto mais você for praticando, é que nem o pessoal que treina. No início tudo é mais difícil. Depois de tanto treinamento, você fica melhor. Não é assim que acontece? A matemática é a mesma coisa. Tá bom? Então, um abraço da prof. Bem forte. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.